O que é o Brasil? Imagine um lugar com uma paisagem deslumbrante, com prédios projetados por Oscar de Maia. Um lugar onde jovens de todos os campos do Brasil aprendem a ser não apenas profissionais brilhantes, mas cidadãos que pensam e fazem acontecer. Um lugar que é uma verdadeira escola de vida, onde os alunos encontram paz, tranquilidade, segurança. Um ambiente ideal para se dedicarem aos estudos e desenvolverem sua potencialidade humana e profissional. Este lugar existe e tem nome. ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Sou de Itajubá, sou de Minas. Sou de São Paulo, capital. De Londrina, Paraná. De Vila Velha e Espírito Santo. Anápolis, Goiás. Sou de Fortaleza. Sou de Salvador. Sou do Rio de Janeiro. Taubaté. Teresina. Sou de Rio de Fora. De Curitiba. Belo Horizonte. Sou baiano. Sou de Belém do Pará. Eles vêm de todas as regiões do Brasil com um sonho em comum, de se formarem em uma das melhores escolas de engenharia do país. A única cujos cursos têm obtido conceito A em todos os provões do MEC. O ITA tem uma localização privilegiada. São José dos Campos. Uma das cidades mais progressistas do estado de São Paulo, com mais de meio milhão de habitantes. Um importante polo industrial e tecnológico que concentra as principais instituições de pesquisa e empresas do setor aeroespacial brasileiro. São José está a uma hora de São Paulo e a quatro horas do Rio pela Via Dutra. O ITA fica no CTA, o Centro Técnico Aeroespacial, órgão do Comando da Aeronáutica. Além do ITA, que é uma escola civil, fazem parte do CTA mais três institutos. O IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço. O IEAV, Instituto de Estudos Avançados. E o IFI, Instituto de Fomento e Coordenação Industrial. Com uma área total de 12 quilômetros quadrados, o CTA tem características de uma pequena cidade onde moram, trabalham e estudam cerca de 5 mil pessoas. A infraestrutura do CTA é bem completa. Tem restaurante, hotel, igreja, hospital, supermercado, bancos, escolas para filhos de funcionários. Tem criança feliz brincando na rua em total segurança. Tem muita área verde e espaços para esportes e lazer. Tem até um santuário ecológico, onde a natureza se preserva quase intacta. Tudo isso dentro do CTA. Criado há mais de 50 anos, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica tem sido o berço de ideias arrojadas e de contribuições importantes para o desenvolvimento industrial, econômico e social do país. Um exemplo, a Embraer, empresa líder nas exportações industriais brasileiras, onde hoje trabalham mais de 12 mil pessoas. Foi com a participação efetiva de ex-alunos do ITA que a Embraer nasceu, cresceu e atingiu sua posição atual de quarta maior fabricante de aeronaves comerciais do mundo. Motivo de orgulho para todos os brasileiros. Mas o exemplo da Embraer não é o único. Engenheiros do ITA têm contribuído para o sucesso de muitas outras empresas, nos mais diversos setores da economia. Eles são disputados pelo mercado. Isto porque o ITA é, acima de tudo, uma escola de competência, empreendedorismo e capacidade de realização. É uma escola de excelência, tanto na parte teórica quanto na parte prática. A gente participa de várias atividades extracurriculares e aqui é muito incentivado esse tipo de coisa. Estou tendo aula de violão e piano agora com os próprios alunos. A gente já está ao lado de pessoas muito capazes, né, e que a gente consegue se juntar e realizar coisas, né. E os resultados a gente acolhe aqui dentro mesmo, seja com pesquisa, seja com amizade. O contato que a gente tem com o mercado é muito grande. As empresas vêm procurar a gente para os estágios. Como já estou saindo da faculdade, eu estou vendo que estão surgindo várias oportunidades. No ano que vem, quando eu me formar, vou ter um futuro garantido. Formalmente, o ITA oferece aos seus alunos cinco opções de cursos de graduação. Engenharia Aeronáutica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica Aeronáutica, Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica e Engenharia de Computação. Todos os cursos têm cinco anos de duração em tempo integral e são inteiramente gratuitos. Nos dois primeiros anos, todos os alunos têm as mesmas matérias básicas, com aulas teóricas e práticas. A especialização dos diferentes cursos da graduação só começa no terceiro ano, de acordo com a opção escolhida na inscrição para o vestibular. No curso de Engenharia Aeronáutica, os alunos se especializam em projetos de aeronaves e sistemas aeronáuticos. No dia eletrônica, a ênfase é em sistemas eletrônicos, telecomunicações, controle e eletromagnetismo aplicado. No curso de Engenharia Mecânica Aeronáutica, os alunos aprendem a lidar com problemas relacionados à mecânica dos sistemas aeronáuticos. O curso de Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica é um curso de Engenharia Civil com ênfase em sistemas aeroviários, em projeto de construção e manutenção de aeroportos. Em Engenharia de Computação, os alunos, além da formação básica em eletrônica, recebem complementação específica em hardware e software, com vistas ao desenvolvimento e suporte a sistemas computacionais. Para os que têm vocação científica ou querem continuar seus estudos, o INTA também oferece oportunidades de iniciação científica e de pós-graduação nos níveis de mestrado e doutorado. No primeiro ano do INTA, todos os alunos têm que dedicar uma tarde por semana a fazer o CPOR, o curso de preparação de oficiais da Reserva da Aeronáutica. Quem quiser, pode optar pela carreira militar, ao se inscrever no vestibular. Não é só nas salas de aula e nos laboratórios que os alunos do INTA adquirem conhecimentos e desenvolvem suas potencialidades profissionais. O relacionamento entre alunos e professores é de amizade e de confiança. O INTA possui uma infraestrutura adequada aos cursos que oferece. Os alunos contam com uma biblioteca especializada e totalmente equipada, com uma infraestrutura computacional de última geração, que possibilita o acesso em tempo real a toda a informação técnico-científica. Desde o primeiro ano do curso de graduação, os alunos são estimulados a participar de atividades extracurriculares, nas quais aprendem a tomar decisões, a trabalhar em equipe, a viver num mundo onde a convivência internacional e a globalização dos mercados estão cada vez mais presentes. Um exemplo é a ITA Júnior, empresa prestadora de serviços administrada pelos próprios alunos. A ITA Júnior basicamente é uma empresa que presta serviço para a comunidade, para o mercado, nas especialidades de engenharia do ITA. E como é a vida do ITA, longe de casa, da família? É muito duro ficar longe da família, mas é uma coisa que a gente tem que enfrentar para buscar o nosso sonho. Não tem mais a mãe do lado para poder fazer as coisas para você. Eu acho que o que eu mais gosto mesmo é o estilo de vida que a gente leva aqui, no termo que a gente mora, os alunos todos moram juntos no H8. O H8 é o alojamento dos alunos do ITA, uma espécie de república com uma estrutura própria. Os alunos todos moram aqui e são os próprios alunos, por meio do centro acadêmico, que administram o alojamento. Se você precisa estudar, você nunca estuda sozinho. O pessoal está sempre junto para te ajudar. Desenvolver muita amizade muito forte, conhecer gente diferente, de várias regiões do Brasil. Eu me sinto em casa. Aqui eles ralam, passam noites estudando, mas também relaxam, se divertem, fazem grandes amizades. Aprendem a se virar e a se preparar para o mundo real lá fora. Na verdade, uma grande vantagem do ITA é que você, quando vai estudar, você se dedica ao que realmente é importante. Então, o tempo acaba rendendo um pouco. Quer sair, quer ir no cinema e tal, quer conversar, aí é só bater no quarto do lado. A oportunidade de estar com pessoas de várias localidades, essa interação eu acho muito importante. A gente adquire muitos amigos aqui que certamente vão ficar para o resto da vida. Não, ele está feliz em outro lugar, se não fosse aqui. Olho ao redor e vejo vários amigos, amigos mesmo de verdade. Professores que querem me ensinar. Uma escola que me dá um respaldo técnico muito grande. E eu vejo que isso realmente vai contribuir para a minha vida. Que eu vou tirar boas lições aqui do ITA. Bom, se você já decidiu que quer mesmo vir para o ITA, veja aí o que é preciso para se inscrever no vestibular. Ser brasileiro nato, solteiro. Estar cursando ou ter terminado o ensino médio. Ter no máximo 23 anos de idade até 31 de dezembro. Os exames são aplicados em dezembro, simultaneamente em 24 cidades do país. As matérias são física, português e inglês, matemática e química. Você pode requisitar as fichas de inscrição gratuitamente por telefone, por e-mail ou carta. E não se esqueça, as inscrições para o vestibular vão de 1º de agosto a 15 de setembro. Se você quiser mais informações, acesse o nosso site na internet. www.ita.br Venha para o ITA. Nós estamos esperando por você.